Música Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sarah Steyer, sejam bem-vindas ao meu canal E hoje não tem tutorial, mas tem um review de um livro muito bacana que eu amo Eu sou fã de Harry Potter, já mostrei aqui no meu canal um livro de tricô do Harry Potter E hoje eu vou mostrar o livro de crochê, combinado? Vem comigo Bom pessoal, pra quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição Eu falei e mostrei esse livro aqui, que foi o primeiro que eu adquiri Que é só de peças em tricô do Harry Potter, tá? Então eu vou deixar o link na descrição Hoje eu vou mostrar esse aqui de crochê Os dois são livros oficiais do Harry Potter, então eles têm os direitos autorais pra fazerem essas peças, tá? Esse aqui é da Tannis Gray e o de crochê é da Lee Sartori, beleza? Então quem quiser ver esse aqui, vou deixar o link aqui na descrição, tá? E vamos pro de crochê Gente, primeiro que é um livrão, olha só Capa dura, lindo, lindo, lindo pra guardar e tudo mais Ainda mais se fazer parzinho ali com o outro Tá fantástico Eu ainda quero adquirir um terceiro livro Que ele tem, que é dessa mesma linha, assim, Harry Potter Só que ele tem também inspirações nos Animais Fantásticos Esse eu não tenho ainda, tá? Assim como eu fiz no outro vídeo, eu vou passar pra vocês mostrando um pouco das peças Mas não as receitas em si, sabe? Porque a gente tem que manter os direitos do livro, tá bom? Olha só que bacana essa entrada aqui com pomo O visual é muito bonito O visual do livro é muito bonito pra quem é fã As referências Olha só que coisa mais amada Amigurumi e reggae doll Lembrando o patrono, né? Aí aqui a gente tem o índice já com fotos bacanas também Ó, introdução Já dá pra ter um spoiler das peças, né? E aí a gente começa com a parte dos amigurumis Aqui tem uma mandrágora, ó Então a gente tem aqui Vou tapar essa parte, tá, gente? Que fala do chapéu Temos um chapéu seletor Tamanho adulto pela foto Olha só Adulto e infantil Não fiz ainda, tô louca pra fazer Tá muito, muito, muito bonito mesmo Aqui tem os detalhes Assim como o livro de tricô Nós não temos fotos de passo a passo, tá? São só fotos de peça pronta Uma fênix Olha que bonita que tá essa fênix Aí nós temos, ó Mais fotos Fotos da parte de trás Olha que linda essa parte de trás aqui Muitos detalhes, né? Aí nós temos aqui, ó A professora Minerva De gata, olha só Muito legal Parecido com o meu chapéu Esse aqui, ó Aquele meu chapéu de Halloween Que tem aqui no canal Aqui temos mais fotos também Vamos passar a parte da receita A mandrágora, ó E reguidol também Amigurumi Aí nós temos uma coruja Fofa também, mas confesso que a coruja de tricô Dá de 10, né? Porque é mais bonita Eu fiz Eu teci aquela coruja de tricô Do de tricô E esse Dolby que tá Igual, né? Igual, igual Um amigurumi bem Bem detalhado, né? Aí depois nós temos Aqui o Patrono Que é aquele que a gente já tinha visto a foto Esse aqui facilzinho de tecer Acho que bem bacana E sempre tem, ó Referências Ao momento do filme, sabe? Então é bem bacana Porque o visual do livro É legal É um livro que, ó É inspirado E eles colocam no que que é inspirado, sabe? Ou o que que eles estão reproduzindo Então fica muito bacana de acompanhar, sabe? Aqui nós temos roupinhas agora Olha só, blusão Pra indicar, né? Que tá começando as roupas Os cachecóis E parece um... Parece um tricô Vou dar um zoom aqui pra vocês verem Parece um tricô Mas ele é... Acho que é um crochê tunisiano Pra ficar com esse aspecto, ó Que parece o ponto do tricô Então tem das quatro casas, né? A referência dos... Aqui sempre Esse aqui, ó Dá pra ver que é um blusão de crochê aqui Olha a referência As cores Tudo bem que aqui no Ronny é um tricô, né? Que a gente tá vendo, não é um crochê Mas eles fizeram bem a referência, ó Que dá pra ver bem O outro livro que eu tenho do Outlander As referências não são tão boas, sabe? Eles fazem uma... Se inspiram numa coisa Mas a peça não fica tão parecida Esse aqui eu achei que tá ficando bem o estilo, ó Aí aqui nós temos Ó, o gorro Tá vendo aqui o gorro e a luva? Olha a cena da Mione aqui Então eu achei bem parecido A luva coloridinha Ó, a luva coloridinha E olha o gorro Gente, adoro Tá super, super na referência, ó Muito, muito bacana Aqui Quem é que lembra? Hã? Quem é que lembra? Quem é que lembra da espalhinha? Olha só Que maravilha Super, super Bem bonitinho, ó Bem, bem a referência Olha ali Bem... É porque é um crochê mesmo dela, ó Olha a manguinha aqui Vou dar um zoom Tá vendo a manga? Bem o detalhe da manga aqui, ó Manga não, né? Está no ombro Porque não tem manga Mas enfim Olha só Vamos pegar a referência Ó Referência Ao lusão da Mione Muito, muito bonito Mesmo sendo coisas em tricô Eu acho que eles usam muito mais tricô, na verdade, né? Do que... Do que o crochê no filme, tá? Então vamos lá As referências aqui Ó Esse aqui Que é como se fosse a capa dos estudantes, né? Referência à capa dos estudantes Que é tipo um poncho Legal A inspiração também Ah, aqui tá demais Olha só Tá muito divertido isso aqui Lembra bem os irmãos Weasley Olha só que divertida essa meia Ó Lembra bem a caixinha da Jejuba Lembra muito, né? As diversões As brincadeiras Enfim Ó O chapéu do Dumbledore Que já tinha aparecido lá no começo Mas só pra dar a introdução É uma referência Uma inspiração Aqui, ó Bem em ponto baixo Centrado, ó Que dá esse ar Esse blusão tá lindo E eu achei a referência muito bacana Que é o pacto que é feito, né? Então, olha que lindo Se tu olhar aqui, ó O desenho do casaco dela É o desenho que foi feito aqui E a foto, né? Então eu achei Acho muito bacana Pra quem é fã É muito icônico os momentos, sabe? Então eu acho que foi bem, bem representado E esse blusão aqui tá lindo E parece um tricô, né? Mas aqui ele é todo em ponto baixo centrado, ó Olha só que maravilhoso Tá muito, muito bonito essa peça Olha só Muito, muito bem feito Então o que a gente tem são gráficos, né? Aquilo que eu falei que não tem foto dos processos, né? A manta, gente Essa manta maravilhosa aqui Daquele crochê Aquele crochê Ele relembra o tricô sendo feito sozinho, né? No filme Mas aqui botaram um crochê Que é a manta que aparece na casa dos Weasley, né? Então eu acho que fica bem bacana Essa bolsa tá muito bacana Como sendo uma carta de Hogwarts, né? Olha só que linda Uma almofada, olha só Que lembra, né? Um pouco Eles quiseram fazer lembrar A planta, ó Esse aqui parece um fio pelúcia, ó, gente Daria super pra fazer com o fio pelúcia Então essa é a parte que são inspirações Não são tantas reproduções Mas são inspirações, né? Ó, a borra, né? No fundo da xícara, ó Então se vocês forem olhar A borra no fundo da xícara É a referência pra cá, entendeu? Pra ser um jogo americano, né? Então é muito, muito bacana Quem não é Potterhead Olha isso aqui Fica o que que será isso, né? Mas depois que a gente pega a referência Agora essa manta aqui Tá maravilhosa É uma coberta Dá pra botar em cima da cama, né? Olha que coisa mais linda das casas Tá muito, muito bonita essa peça Mesmo Tá na minha lista de quem sabe um dia fazer Olha só que maravilhoso Maravilhosa As cores em si Só tem que cuidar pra fazer aqui, ó O brasão de Howard Tá muito, muito bonito Aqui é uma sacolinha Sacolinhas, né? No estilo caldeirão Olha só que bacana Das poções Muito legal também Ó, como lembra um caldeirão Achei muito bacana Ó, segurando Que amor Aí depois tu abre aqui a ponta Pro Halloween, ó Fica muito bacana de fazer E essa manta Que é muito fofa Que, né? Lembra o pomo Olha só que linda Muito, muito, muito bonita Então assim Um visual muito bacana Um livro lindo Olha só Que lembra A bandeira ali Dos jogos, né? O quadribol Muito, muito, muito bacana Então É um livro inspirador pra mim Que sou fã Gosto muito Eu acho que quem é fã E nem faz crochê Aproveitaria esse livro Pra estar, assim, sabe Na mesa Pra todo mundo ficar Olhando e folheando, né? Pra quem gosta, então De crochê e tricô É realmente um livro Muito bonito pra ter No acervo Eu vou deixar Na descrição O link Da onde eu comprei Eu comprei pela Amazon, tá? Não sei Como é que Que tá o valor hoje Mas vou deixar O link dele aqui Pra quem tiver interesse Beleza? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixem aqui nos comentários O que vocês acharam do livro Se tem fã de Harry Potter Por aqui E que livros mais Vocês querem que eu mostre Eu tenho bastante livro Que eu ainda não mostrei Tem livros de pontos De crochê E livros de amigurumis Então deixa nos comentários aqui Se vocês querem que eu comece Com os livros de pontos Ou com os livros de amigurumi Combinado? Um beijão e até a próxima Um beijão e até a próxima Legenda Adriana Zanotto